Olá, na visita que faz a cidade do México esta semana, a presidenta Dilma Rousseff vai participar do relançamento dos trabalhos da chamada Comissão Binacional no Congresso Mexicano. Essa comissão é subdividida em quatro comissões. Comissão de Economia, de Política, de Cooperação Científica e Tecnológica e também de Educação e Cultura. E o objetivo é integrar, é aprofundar as relações entre o Brasil e o México. O México que é o segundo maior país da América Latina em termos populacionais e tem também o segundo maior produto interno bruto da região, perdendo apenas para o Brasil. Nós estamos agora no bosque de Chapultepec, mais precisamente em frente ao Auditório Nacional, um auditório em que costumam acontecer apresentações musicais, vários shows, apresentações também teatrais, apresentações de um modo geral de grande porte, né? E em frente ao Auditório Nacional, nós temos uma série de placas em homenagem a vários artistas, pessoas famosas, celebridades mexicanas e também do mundo inteiro. E mais aqui adiante a gente tem uma placa em homenagem a Roberto Gomes Bolanhos, o Cheio Espírito, mais conhecido no Brasil como Chaves, do seriado da Turma do Chaves. Ao lado aqui do Auditório Nacional, no bosque de Chapultepec, nós temos uma área verde. O bosque é realmente a maior área verde da cidade do México e muito requisitado pelos turistas e também pelos moradores da cidade, pelos mexicanos, para a prática de atividades físicas, para contemplar a natureza, o meio ambiente, para um descanso, para passeios com a família. Há vários museus aqui no bosque de Chapultepec, há também o zoológico da cidade do México, localizado aqui no bosque de Chapultepec e o famoso palácio, o castelo de Castilho, onde acontecem algumas celebrações e há também um museu aberto à população. Em frente ao bosque de Chapultepec, nós temos vários hotéis. Entre esses hotéis está o que a presidenta Dilma vai se hospedar enquanto estiver aqui na cidade do México. Ela fica aqui na capital mexicana, nessa primeira visita de Estado, até quarta-feira, onde vai ter uma série de encontros, inclusive com o presidente Henrique Penha Neto. E nós vamos acompanhar toda a programação, você também pode acompanhar a programação da visita da presidenta Dilma Rousseff à cidade do México, pelas redes sociais e também na programação da TV NBR. Fica com a gente, Luana Karen, da Cidade do México.